Televidentes, não? O meu irmão está contente com você, não? Passou para a mãe, mas é urgente. Mestre vai para o hospital. Passou para o bicho neto nasce. Agora a mãe chega ao hospital, não é? Bicho a mãe, para a mãe. Dóctor, não sacou para cláper um baby. Dóctor, não sacou para cláper um baby? Não, 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 não. Há um dia que o governo aqui não tem nada de cláper mais. Chona, posso virar moderna? Então vou estar bem sedentos na orelha. Vou botar 60 mil de debris para a cabeça. Ai, meu irmão, Deus bendicionado. Aham, não chora, meu irmão. Assim não está. Tome, tome, meu irmão. Até clencar. Vai, hum, não! Aplausos